Salve! Liga aí, liga aí. Parece até loucura, ou se pá, papo de louco, o barato tá estranho, o barato tá muito doido. Eu sinto, eu precinto que tenho algo diferente matando muita gente que vem do céu, que vem do mar. Tipo, não sei dizer, não consigo explicar, mas olha aí, quem viver vai ver, pode certeza.